Adão Quevedo sobe ao palco neste momento Construí minha casinha, bem modesta pequenina Longe da luz da cidade Com violetas na janela e na fachada singela É escrito felicidade Fica lá no pé da serra Onde desce o ribeirão Meu pedacinho de terra A alma, a viola e o coração Fica lá no pé da serra Onde desce o ribeirão Manhãzita o sol levanta E o sávia logo canta Os galhos da laranjeira Pois a mais linda do mundo É o murmúrio profundo Das águas da cachoeira Fica lá no pé da serra Onde desce o ribeirão Meu pedacinho de terra A alma, a viola e o coração Fica lá no pé da serra Onde desce o ribeirão Morena, minha paixão Trago a voz em botão No braço da minha viola Pra deixar na tua janela Quando a lua branca em vela Se perder o céu afora Fica lá no pé da serra Onde desce o ribeirão Meu pedacinho de terra A alma, a viola e o coração Fica lá no pé da serra Onde desce o ribeirão Meu pedacinho de terra A alma, a viola e o coração Meu pedacinho de terra A alma, a viola e o coração Meu pedacinho de terra A alma, a viola e o coração A alma, a viola e o coração Meu pedacinho de terra